Pesquisas sobre a música barroca resultaram em um dos trabalhos mais sensíveis e originais do estilo. É o primeiro CD do Grupo Mineiro Colégio Músico Brasilienses. Rústica, apesar de rebuscada. Assim é a música barroca. No ar, vozes e acordes se encontram e formam belas melodias. Esse estilo musical europeu chegou ao Brasil junto com os colonizadores. Embalou festas entre os séculos XVII e XIX e acabou incorporando diferentes influências, das africanas às indígenas. Em Belo Horizonte, o Grupo Colégio vem pesquisando há vários anos esse tipo de música. Tantos esforços já resultaram na descoberta de partituras inéditas. No princípiozinho do grupo, a proposta era a execução da música barroca em geral. Mas, a partir do ano passado, nós representamos o Brasil no Festival de Música Barroca do Porto. Nós concluímos que era melhor levar para o território europeu música barroca composta no Brasil. E, diante do sucesso que nós obtivemos lá, sucesso de público, nós resolvemos, então, enveredar por esse caminho. A laúde, tiorba francesa, cravo, um autêntico radecão do século XIX, viola da gamba, flauta, traverso e até a curiosa viola de roda. O resgate da música barroca brasileira é levado a sério pelos onze integrantes do colégio. Tudo tem que ser o mais parecido possível com o da época. Voz, partitura e até instrumentos. Nossa preocupação é ser o mais fiel possível. As partituras e o que se falava a respeito delas. O que está constrangendo em documento, como se executava. Inclusive nos instrumentos. Inclusive nos instrumentos, isso mesmo. O grupo Colégio, que ficou mais conhecido depois de participar da trilha da novela Chica da Silva, agora lança o primeiro CD. Em Ninguém Morra de Ciúme, estão reunidas dezesseis canções barrocas brasileiras. Algumas delas inéditas, encontradas graças a muita pesquisa. Latim ao português, música sacra ou profana, tem de tudo neste trabalho. Até uma canção do século XVIII, que mais lembra o século XX. A gente tem uma peça do compositor talvez mais fabuloso do século XVIII, que é o Domingos Caldas Barbosa. Que, aliás, é a peça que deu o nome para o CD. Ninguém Morra de Ciúme. É surpreendente, diante da peça desse compositor, a gente notar já a presença de elementos musicais que parecem que é coisa do século XX. Nós até chamamos essa peça de Roquinho. O CD vai ser lançado neste sábado no Hotel Ouro Minas. Veja agora mais dicas de shows para este final de semana. O Colégio Músico de Minas lança neste sábado, às oito da noite, no auditório do Hotel Ouro Minas, o CD Ninguém Morra de Ciúme. Músicas de Lobo de Mesquita, Tomás Antônio Gonzaga e Domingos Caldas Barbosa fazem parte do repertório. No Dia do Músico, uma homenagem às melodias criadas há 200 anos. O Grupo Colégio Músico de Minas está atravessando fronteiras ao som da música barroca. O grupo foi criado há quatro anos e já conquistou a crítica internacional. Os 11 componentes são professores da Universidade do Estado de Minas Gerais. Depois de uma vasta pesquisa sobre a música barroca, eles estão lançando este CD. São 16 canções religiosas e populares. É muito interessante como é que uma música de 200 anos atrás ainda emociona as pessoas, toca as pessoas, elas vibram de maneira impressionante. Esta música dá nome ao CD Ninguém Morre de Ciúme e tem influência europeia e até africana. É uma composição de Domingos Caldas Barbosa, um padre negro que chocou o mundo no século XVIII pela sua ousadia. Para executar músicas como esta, réplicas de instrumentos dos séculos XVIII e XIX. Alguns desconhecidos como tiorba, rabecão e viola de gamba. Um coro completa o tom dos instrumentos exóticos. Harmonia e graça no toque suave de instrumentos musicais. Uma pesquisa histórica coordenada pelo professor Domingos Sávio, fundador do grupo Collegium Musicum, se transforma em CD. A música colonial brasileira pretende encantar os mineiros. O Brasil era colônia de Portugal. E na música, são sagrados e profanos. Os instrumentos da época eram o crau, a tiorba, o alaúde e o rabecão. Nomes pouco conhecidos, mas que começam a ser resgatados com o grupo Collegium Musicum. Todos os instrumentos são cópias de originais. As cordas foram feitas com flipas e até a afinação é diferente. O som vai depender da maneira como eu estiver respirando, da maneira como eu estiver sentindo. Eu acho que é um instrumento muito mais rústico, sim. Eles são muito mais rústicos, mas muito mais próximo da concepção sonora que está na cabeça da gente. Por esse nome do céu, por esse nome do céu. Por esse nome do céu. Boa tarde. Você vai conferir agora as notícias que são destaque na edição de hoje do Rede Cidade. Hoje, uma quinta-feira, dia 27 de novembro. A música barroca brasileira é resgatada em CD por um grupo. Instrumentos estranhos e música do período colonial. Um grupo de Belo Horizonte lança um CD que mistura o clássico com um toque de rebeldia e modernidade. Ouvir a melodia barroca é como ser transportado ao século passado. Naquele tempo, a música colonial dominava os saraus, as igrejas, as festas da corte. Depois de fazer um resgate histórico dessas melodias, o grupo Colégio Músicum de Minas, criado há quatro anos e formado por 11 pessoas, lança o seu primeiro CD. Todas as peças do disco são brasileiras. Algumas têm quase 200 anos. Nas letras e nos acordes, a dualidade do profano e do sagrado, da alegria e da tristeza. É uma música que a gente pode chamar de vanguarda, uma vez que ela apresenta diversos elementos que, se comparada com a música europeia, que geralmente é tida como espelho da melhor música, ela apresenta diversas ousadias. Foi feita há 200 anos e ainda emociona a plateia. No palco, uma diversidade de sons e, como resultado, a riqueza melódica. Alguns instrumentos chamam a atenção de tão estranhos. A tiorba lembra o citar indiano, mas a origem dela é árabe. Este outro lembra um violoncelo, mas o nome é rabecão. Uma raridade do século passado, especialmente restaurada para uso do grupo. A nossa escolha de fazer música assim está muito mais próxima do que foi escrito para a música. Então, a gente, com esses instrumentos, consegue uma sonoridade muito maior, muito mais agradável aos nossos ouvidos, né? E penso que para o público também. Há três anos, sete músicos de Belo Horizonte resolveram fazer parte do movimento mundial de resgate da música erudita. O trabalho rendeu frutos. O tema da novela Chica da Silva é um dos sucessos do Grupo Mineiro. O que se esconde por trás do tema de abertura da novela Chica da Silva é a mesma essência da música que, na Europa do século XVIII, mobilizava e levava ao delírio tanto as plateias de plebeus nas feiras livres, quanto a nobreza nos teatros. Essa essência única e inigualável é a emoção despertada pelas peças originais da música erudita. O resgate dessa emoção é o trabalho do Colégio Músico Brasiliense, fundado há três anos em Belo Horizonte. O grupo que interpreta o tema de Chica da Silva faz parte do que se convencionou chamar de movimento da música histórica, que vem revolucionando a execução da música erudita, resgatando a sua sonoridade. Este movimento já tem uns 40 anos, na Europa, Canadá, etc. Mas aqui está começando, então não foi, em algum sentido, muito simples assim. O Colégio divulga a música dos séculos XVII e XVIII, de nomes consagrados do barroco europeu, como Barbe, Handel, até compositores do período colonial brasileiro. Mas cada apresentação é resultado de longas pesquisas, de uma verdadeira arqueologia musical. O Colégio realiza uma reconstrução histórica em que as músicas são interpretadas com o estilo e os instrumentos de uma época. Contrabaixo, viola da gamba, cravo, alaúde, violino barroco e flauta doce. A sonoridade desses instrumentos mostra do que a música é capaz. Ela faz sonhar, ela faz embarcar, nos leva a entrar em contato com outras dimensões, nos faz conhecer um tempo que se foi e ao mesmo tempo nos arrebata por um tempo que provavelmente ainda há por vir. E aí E aí Obrigado.